Na foto, um momento que ficou no passado. Essa criança de 5 anos não está mais no colo da mãe. É como se eu peguei no chão. Essas fotos foram tiradas pouco antes das duas terem sido separadas. Desde novembro de 2016, essa mãe vê a filha com restrições. Ela está muito triste. Inclusive, na semana passada, ela ficou doente, vomitando. E aí ela me liga pelo Skype e diz, mamãe, eu quero ficar com você. Mamãe, eu quero que você cuide de mim. E eu não podia cuidar dela. Então, ela pede sempre para ficar comigo. Ela diz que ela quer ir para o Brasil. Ela diz que ela pergunta, mas mamãe, você vai continuar pedindo para o juiz para eu poder ir? Uma história que atinge muita gente. Ricardo já foi secretário de governo de Curitiba e atualmente ocupa um cargo na Itaipub Nacional. Na mesa, os projetos dão lugar a fotos da filha e da neta. Há três anos, teve início uma história que ganhou contornos difíceis de acreditar. A cidade de Paris é uma das mais cobiçadas entre turistas de todo o mundo. E foi para lá que, há oito anos, uma curitibana decidiu ir estudar. O sonho em território francês terminou em pesadelo para essa jovem. Valéria escolheu Paris para se aperfeiçoar nos estudos. Não demorou muito para que conhecesse uma pessoa e engravidasse. Mas havia um problema. O companheiro dela era violento. E só quando eu engravidei que as coisas começavam a mudar. Ele se tornou como se tornou extremamente agressivo, possessivo. Esse é o boletim de ocorrência da delegacia de Paris. Depois da denúncia, o agressor chegou a ser preso. Esse é o documento da prisão em flagrante dele. Na época, diante da situação, Valéria resolveu voltar para o Brasil com a bebê. Mas, para isso, precisava da permissão do companheiro. Foi aí que ele propôs um acordo. Eu poderia voltar para a minha filha com a condição de retirar o pedido de medidas permitidas. Tivemos que desistir de uma ação que tínhamos lá contra ele, porque senão ele não permitia que a criança e a mãe voltassem para o Brasil. Valéria, então, volta ao Brasil. Essas são as imagens da família em solo brasileiro. Enfim, tudo parecia bem. Mas a alegria não ia durar muito tempo. Durante um ano, Valéria ficou junto da filha e da família em solo curitibano. Enfim, ela estava no Brasil junto das pessoas que mais amava. O agressor francês, durante esse um ano, não deu notícias. Mas o que Valéria não sabia é que ele estava articulando em Paris uma forma de atingi-la. Tanto ela, quanto a menina. O francês entrou na justiça brasileira e também francesa com um pedido na Convenção de Haia. Essa é uma convenção que acaba garantindo os direitos de crianças que não são nascidas no Brasil de voltarem aos países de origem. Na alegação à justiça, esse homem, o francês, alegou que Valéria, ao vir para o Brasil, tinha sequestrado a própria filha. Resultado. Valéria e a filha começaram a ser procuradas pela polícia francesa. Como elas não estavam se escondendo, não demorou para serem localizadas. Numa madrugada, agentes do governo francês, com a Polícia Federal Brasileira, cumprindo a ordem de um juiz substituto, carregaram minha filha e minha neta para a França. Baixou no aeroporto na França, foi presa. E deram a ela, em um minuto, a condição de dizer para a filha dela, olha, você tem uma opção, ou vai para uma instituição pública ou a guarda fica com o pai. Valéria só não permaneceu presa porque guardou esses documentos. Eles comprovam que ela foi vítima de agressão, mas a polícia francesa levou a filha dela. Desde então, a criança voltou a morar com o pai e a agressora. Fica, portanto, com o pai e mal cuidada e sofrendo muito porque a vida dela é aqui. Aqui ela tinha o quarto dela, ela tinha os coleguinhas dela do colégio Sion. Eu estou deixando a minha filha com o meu agressor e sem quando eu poderia vir a filha de novo. Desde então, essa batalha foi parar na justiça. A Advocacia Geral da União entendeu que mãe e filha deveriam voltar imediatamente para a França. A AGU ignorou qualquer tipo de documentação sobre as agressões que Valéria sofreu no passado. A partir daí, a família da vítima entrou com recurso de apelação na segunda instância da região sul, o Tribunal Regional Federal da quarta região. Eles estão esperando uma posição da corte há cerca de um ano e meio. Por esse caso ser um caso que toca profundamente muita gente, já houve um abaixo-assinado dirigido ao TRF-4 que já conta com mais de 16 mil assinaturas, pedindo ao tribunal que marque finalmente esse julgamento, até porque, pelo Código Processo Civil, o direito da criança tem preferência. Este advogado reconhece. Muitas vezes a lei aplicada a ferro e fogo não leva em consideração o bem-estar da criança. Muitas vezes, em situações práticas, esquece-se, deixa-se de lado esse olhar de proteção à criança e, com o perdão da expressão, muitas vezes elas são tratadas como bagagens extraviadas. Então, eu perdi a bagagem, localizei a bagagem, ela é devolvida para o seu país de origem para que lá se decida o que é preciso fazer a respeito dessa criança. O problema é que agora a Valéria não tem mais dinheiro para se manter em Paris. Ainda nesta semana, ela deve voltar ao Brasil. E o pior, sem poder trazer a filha. O meu maior medo é que ela sofra, mas hoje já está sofrendo. E eu não posso estar aqui para cuidar dela, que não tem ninguém aqui cuidando dela, porque, quando eu te falei, ela fica na escola com a Valde o dia inteiro. Ela vai para a escola com cabelo despeiteado, com pão, está suja, ela ficou com um cara exigente, ela está sempre doente. Então, eu quero ver. É isso, é o que vai ser feliz de vida. É isso, é o que vai ser feliz de vida.